Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais um dia de vlog, gente. Eu vim mostrar pra vocês a frente, gente, aqui da minha casa, né? Que é aqui na chaca, né? Então, gente, olha, Andei Carpino, olha, a arte do dia, gente. Pensa na coluna que tá pegando fogo. E pra ajudar, gente, acabei a quebrando inchada, né? Que é quando a gente é muito experiente inchada, eu sempre quebro, né? Então, gente, a intuição, o intuito meu era de limpar aqui à frente, né? Que é achar que a gente é muito grande, não vou dar conta de limpar tudo. E limpar, gente, esses pés de roseira aqui, como que eu falei pra vocês, fui eu que plantei esses pés, né? Então, gente, aqui, ó, pra você ver, eu comecei a limpar, né? Aí a inchada quebrou. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha o jeito que tá esse lado aqui, ó. Preciso também, né? Tá limpando aqui, ó, o outro pé de roseira, né? Agora, pra lá, gente, vai ter que ser no veneno mesmo, gente, porque eu não vou dar conta de limpar. Porque, gente, a chácara, gente, ela é muito grande, olha, né? E ela vai até lá pra trás, eu não vou dar conta, né? Então, gente, é isso. Então, eu vim mostrar pra vocês aí a minha arte de hoje, né? Que eu comecei carpindo, depois ainda eu vou ter que colocar fogo, não sei, né, gente? Ou eu jogar pra rua, não sei o que eu vou estar apontando. Vou ver o que vai ser mais prudente eu fazer, né? Gente, ontem eu estive em Assis, ontem. Passou no mercado pra comprar umas coisas, mas não quis nem gravar pra vocês. E comprei, gente, uns barbantes que eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Oi, gente! Olha quem tá aqui, gente. Acabei, gente, de chegar de Assis, do supermercado. Olha o que a dona encrenca escolheu, gente. Fala oi, Manu! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha, comenta, compartilha com o papai, papai, pra todo mundo! Até pro cachorro! Pode abrir, mãe! Ai, gente, ela fez questão que eu gravasse, gente, abrindo o ovo que ela escolheu. Até Kit Kat, ó. Ai, Kit Kat. Ai, gente, onde eu tava assistindo aqui, gente, uns vídeos aqui junto com a Manu, o negócio de ovo de Páscoa? Foi ontem. Foi ontem. Foi ontem. Nós não, eu me apaixonei, gente, um da Cacau Show, um de pistache, só custa cento e oitenta contas. Esse de setenta, gente, já foi difícil eu comprar, gente. Vocês não têm noção do negócio. Nossa, o que é raios? Ai, Deus. Vem um patinho. Ó, a delicadeza da menina, igual coxa de mula. Ai, gente, falaram aí, né, gente, que tava vendo a Manu tristinha no outro vídeo, é que ela tava dodói, gente. Por isso que ela tá assim, mais quietinha. Ontem também, gente, ontem de ontem, o modimbondo também mordou. Mordou, mordeu, deu uma beijoca na Manu. Ô, Manu, mas desse jeito não dá pra me ver. Ainda vem um mini Kit Kat. Ai, gente, eu adoro chocolate branco, gente. E o que eu quero, gente, o que eu quero não, né? O que eu queria comer, né, gente? Ele é de pistache branco também. Olha, gente. Olha, gente, acho que tem uns pedacinhos aqui de Kit Kat, né? Olha lá. Pode comer? Pode, vamos ver. Hum. 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 Dois. Isso, gente, porque ela nem pode comer chocolate, lembrando. Hum. Dois. Ô, mas já deu pra devo gostar, já falar, se presta, não. Não, não tem sabor. Ah, se tem sabor, vai comer o ovo, entendeu? E outro, você tem que deixar um pedaço de paizinha pra tua irmã, hein? Olha, gente, ali, ó, dando spoiler pra vocês. Olha o que chegou, gente. Meu pedido, gente. Primeiro pedido de fábrica, né? Que eu ainda vou gravar pra vocês, né? Meu pedido aqui, gente, não, ó. Não vou... Será que dá pra ver a marca? Não, não pode falar, não. A da marca do barbote, não. Tô falando do... Dá do ovo, pode, chocolate. Aí, Manu, o que você achou? Muito parecido com bombom. Hum. Não é bombom, né? A barra de chocolate, ah. Muito gostoso. Compensa. Nota? Mil. Ah, mas eu queria esse mental de pistache, Manu. Mãe, eu gosto muito assim, pra ver se você gosta. Ah, certeza que eu vou gostar. É branco. Mas então tá bom, gente. A Manuzinha já abriu o ovo. Mostra aí, Manu, aqui, pra dizer. Ah, assim não, tonta. Aqui, ó. Ai, gente, criança dura, né, gente? Aí, gente, ó. Mas então tá bom, gente. Deixa seu like, comenta, compartilha, tá tontíssima. Se puder, gente, assiste aí. Ai, criança de tudo, né, gente? Vai vendo. O que a mãe não faz, gente, pra ver esse sorriso aí? Olha que coisa mais linda, olha. Ó, então tá bom, gente. Bora crochetar agora, né? Vai comer o chocolate. Olha que a Manu tá prontando com a menina. Izinha, fala oi. Oi. Fala oi, meninas. Oi, meninas. Fala oi, Tendel. Fala, oi, Tendel. Fala oi, meninos. Oi, meninas. Fala, curte aí. Isso. Hein? Izinha. Fala assim, curte aí. Cadê que a vovó não tá vendo? Vai, erga. Mostra pra vovó. Joia. Fala, comenta, compartilha o vídeo da vovó. Da joia. Fala, beijo. Beijo. Então, joga beijo pra vovó. Isso. Aí, coisa mais linda, minha princesa. A outra é a princesa da mamãe, a manuzinha. Tudo bem com vocês? Oi, gente. Eu vim aqui, gente, trazer meu gevo, minha filha, no banco aqui em Palmitão. Então, eu já resolvi gravar um pouco com vocês, né, gente? Tá bem movimentado aqui. Agora, se for dar uma volta. Vamos só, olha. Ai, gente. A gente vai ficar em casa. Dar uma ajeitada aqui, entendeu? Pegar no meu crochê. Gente, tem uma novidade pra vocês, gente. Tô pra abrir, gente. Uma rifa. Super diferente pra vocês. Eu acho que vocês vão gostar. Vezinha. Vezinha. Mostra lá. Mostra lá o seu penteado. Como ficou linda. Ai, como que ela ficou linda. Oi, gente. Vim mostrar pra vocês, gente. Já estou terminando a minha última peça. Tá? Aí, gente, ó. Só falta esse pedacinho, né? Vou fazer aqui, gente. O picôzinho, né? Esse aqui é o pé do vaso. Tá? E tem o que fazer depois, gente. A redinha, né? Que ela tá ali, ó. Aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Uma comprinha que eu fiz. Que eu consegui achar ainda, né? Esses barbantes antigos aqui, gente. E já vou dar um spoiler pra vocês, gente. Vem rifa aí com os barbantes antigos da Barroca. Tá? Então, gente. Olha a preciosidade que eu consegui achar aqui, gente. Na minha cidade vizinha. Tá? Então, gente. Comprei dois Sensação, né? Olha. Comprei dois desse aqui. Que eu não sei o nome. Tá? E olha, gente, o que eu achei. Um floresta, gente. Da Barroca. Olha ele. Que bonito. Bem diferente, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. E esses barbantes aqui, gente. Né? Eu vou fazer aí, gente. Eu pretendo fazer uma rifa com prêmio, gente. Super especial pra vocês. Tá? Vai ser dez reais, né? Cada número. Tá? E vai ser, gente, aí uma rifa super especial. Né? É... Pretendo fazer com dez barbantes barroco. Todos eles, gente. É antigo, né? Que tem lugar que a gente não encontra mais, né? E tem barroco aqui, gente. Que já é raridade. Principalmente esse floresta aqui, gente. Muito difícil de achar. Tá? E... E quero fazer, gente, com... Com outro prêmio surpresa. Que depois se eu conseguir tirar foto certinho. Aí eu venho mostrando pra vocês. Mas eu tenho certeza, gente. Que esse tipo de rifa vocês nunca viram. E tenho certeza que vocês vão gostar muito. Muito. Então, a gente já reserva aí, gente, os dez reais, né? Uno Pix aí. Que logo, logo, gente, vou vir com essa rifa aqui pra surpreender vocês. E vou estar super ansiosa pra saber, né? Quem vai ser a ganhadora desse grande prêmio. Dessa grande preciosidade aqui, gente. Que eu quero presentear vocês aí de uma forma aí, né? Pena que só vai poder ser uma ganhadora só. Tá bom? Então, gente, é isso. Vou finalizar meu vídeo, gente, por aqui, né? Que Deus abençoe, gente, cada um de vocês. Vamos que vamos. Até!